Raúl Chus, o teu chimarrão Já perdeu o rosto, se a tua vida é só desgosto O teu churrasco não tem mais sabor Se aprenda que diante do altar jurou amor eterno Te abandonou e o frio deste inverno Vês congelar o teu coração Se o teu cavalo amigo negou o arreio No teu mundo rincão parece estar feio Eu não entendo o que aconteceu Eu quero falar pra ti, nada está perdido Te apresento um amigo que vai lhe estender a mão Ele te liberta, ele te levanta, ele te sustenta Ele é o pão que te alimenta e vai alegrar o teu coração Ele é o bom pastor que veio buscar a ovelha perdida Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele é Jesus, tua salvação Se lembra do teu ranchito lindo que era Está abandonado, feito da pera Onde reside a solidão O sonho de um lar feliz virou um pesadelo Está se mareando com o desespero O parceiro do medo e da depressão Jesus, o mestre que abençoa e protege os lares Que acalma os ventos e agueta os mares Pra tudo ele tem solução Devolve o lar feliz que sonhaste um dia E de paz e alegria vai encher o teu coração Ele te liberta, ele te levanta, ele te sustenta Ele é o pão que te alimenta e vai alegrar o teu coração Ele é o bom pastor que veio buscar a ovelha perdida Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele é Jesus, tua salvação Caúcho que era valente E de braço forte, hoje está vivendo A merce da sorte, sem esperança e sem direção Caúcho que chora escondido nas madrugadas Está cansado de tropear mágoas Viver domando a ilusão Escute agora o chamado do pastor Jesus Que te atende a mão com um raio de luz Com a voz suave veio te dizer Eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos Os cansados e oprimidos Vim de a mim eu vos aliviarei Ele te liberta, ele te levanta, ele te sustenta Ele é o pão que te alimenta e vai alegrar o teu coração Ele é o bom pastor que veio buscar a ovelha perdida Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele é Jesus, tua salvação Ele é o caminho, a verdade e vai alegrar o teu coração Ele é o caminho, a verdade e vai alegrar o teu coração Ele é o caminho, a verdade e vai alegrar o teu coração Ele é o caminho, a verdade e vai alegrar o teu coração Ele é o caminho, a verdade e vai alegrar o teu coração Ele é o caminho, a verdade e vai alegrar o teu coração Ele é o caminho, a verdade e vai alegrar o teu coração Ele é o caminho, a verdade e vai alegrar o teu coração Ele é o caminho, a verdade e vai alegrar o teu coração Ele é o caminho, a verdade e vai alegrar o teu coração Ele é o caminho, a verdade e vai alegrar o teu coração Ele é o caminho, a verdade e vai alegrar o teu coração Ele é o caminho, a verdade e vai alegrar o teu coração Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto